Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera esse item já está disponível agora, galera com 8 mil copias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galerinha, eu tô aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, pra pegar esse item, nós vai ter que derrotar o boss noob, o boss mago, que é o boss que eu tenho que derrotar lá, galera, aqui vai variar de boss pra boss, porque depende da sua força, beleza? E aqui galera, você vai ter que jogar por 2 horas, o boss noob é o primeiro boss aqui, galera, esse aqui, só derrotar ele aqui, beleza? A mais chata é aquela ali, galera, pra mim eu não vou conseguir derrotar porque eu tô fraco, eu tô jogando nesse mapa aqui desde a hora que eu lancei o vídeo lá desse item aqui, galera, ó Eu tô tentando pegar esse, esse espécie legendário aqui, pra depois tentar fazer essa missão ainda, beleza? Falta 4 pra mim, eu tô tentando aqui, aí acabou de ser o item aqui que eu tô trazendo pra vocês, beleza? Mas esse aqui eu não consigo pegar porque eu tô fraco ainda, beleza? Vai demorar muito, mas eu vou tentar pegar esse aqui, beleza? Então galera, eu tô tentando pegar esse, certo? Esse aqui vai ser mais fácil pra mim Qualquer um consegue pegar esse item aqui, galera, se você tiver dinheiro aqui, filhão, pode entrar que você consegue, só demora Desde a hora que eu lancei o vídeo, eu tô aqui, ó Eu vou tentar, falta ali pouquinho, né? Falta 4 Pegando esses 4, eu vou tentar derrotar aqui, ainda tem 5 mil e poucas cópias, vamos ver se eu consigo, galera Vou tentar aqui ainda, beleza? Então é isso, galera, pra quem quiser tentar pegar esse item, vai ter que retornar o boss noob E aqui vai variar, o Yeti, vai ser o astronauta, o dos brinquedos, o ninja, vai variar, galera, da sua força, beleza? Aqui vai ser 2 horas normal pra todo mundo e aqui é normal, só varia essa missão aqui, beleza? Galera, então é isso, boa sorte pra todo mundo aí, todos os links eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, beleza, galera? Então é isso, quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adios e tchau!